Fala aí seres humanos, eu os aqui com mais um vídeo, dessa vez para dar continuidade ao guia da Broken Prison. Dessa vez a gente vai falar só do terceiro boys, do último boys, para separar um pouco porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Se você não assistiu o guia do primeiro e do segundo é só dar uma olhadinha na descrição ou no final do vídeo vai aparecer para você como sugerido. Se você não é inscrito no canal ainda se inscreva agora já para acompanhar todos os vídeos de vários MMOs que eu faço semanalmente. Já senta o dedo ferozmente naquele like que ajuda demais os vídeos e o canal e vamos nessa. Temos aqui mais um boys reaproveitado, dessa vez o Caprima. Os ataques básicos dele são exatamente iguais ao do Caprima, se você não conhece é só fazer lá a Vault of Caprima que é a mesma coisa, a mesma parada. Inclusive está até mais fácil né, porque no Vault of Caprima tem alguns golpes dele que além de te jogar para longe ainda causa um sangramento que precisa ser clinsado aqui e isso nem acontece. É só o dano e te joga longe sem causar sangramento o que já facilita bastante com relação ao Caprima original. Então vamos falar logo das mecânicas específicas desse boys que é o que interessa. Você vai reparar assim que começar o combate com esse boys que existem alguns portais que ficam girando em volta da arena aí. Um laranja, um azul e um verde. E depois que ele passar de 55% vai aparecer um portal roxo também que vai ficar rodando, ficando um total de 4. Esses portais demoram 48 segundos exatamente para fazer um contorno inteiro nessa área aí, independente da quantidade. Quando tem 3 no início ou depois quando tem 4, o tempo que eles demoram para fazer o contorno sempre vai ser 48 segundos. Já já nós vamos voltar a falar sobre esses portais. Olha só para vocês entenderem que isso aí é um elemento do combate, ele faz parte das mecânicas que a gente vai falar já já. Em algum momento o boys vai soltar a seguinte mensagem, I've been too easy on you. 3 membros aleatórios da PT vão receber um círculo roxo na cabeça, parecendo com aquela mecânica lá da SS Hard Mode e Normal Mode. E depois de 6 ou 5 segundos vai aparecer um portal embaixo desse player que está marcado com uma bola roxa na cabeça. E esse portal vai ficar apontando para o centro da tela. Você vai reparar que as cores desses portais são correspondentes às cores dos portais maiores que ficam girando em volta da área de combate. Só que não tem como você saber qual é a cor do portal que vai aparecer debaixo de você ou de qualquer outro amigo do seu PT. As cores que aparecem são completamente aleatórias. Depois de 55% nessa mecânica não vão ser mais 3 pessoas que vão receber essa marcação e sim 4 pessoas. Logo depois que os portais aparecerem, cada jogador vai ganhar um círculo de dano em área em volta dele mesmo. A única forma de destruir esses portais é o dano que esse ataque em área que está em volta de você causa. Então se você quiser destruir um desses portais, você precisa deixar a marcação do dano encostando em um dos portais. Dê uma olhada no vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. A ilustração vai estar aparecendo no vídeo para vocês. E vocês vão ter que fazer isso aí de uma forma que fique pelo menos um portal. Na verdade você tem que deixar um portal, não deixe mais de um. Destrua todos os portais e deixe apenas um deles. Já já eu vou explicar qual deles vocês têm que deixar porque dependendo da cor que você deixar, os efeitos podem ser bons ou ruins para vocês. A gente já vai entender qual dos portais é o ideal para você deixar. Qual das cores vai ser a ideal. Mas o importante é saber que pelo menos um portal vocês têm que deixar porque senão vai dar wipe na PT. Beleza. Logo em seguida que esse dano em área que está embaixo de cada player acontecer e destruir os portais e ficar um só, o boss vai fazer uma mecânica que vai dar um dano em toda a área de combate. Que não pode receber iframe, não pode ser bloqueado, não pode nada. A única forma de você escapar isso aqui é você ficar atrás do portal que você deixou. Por isso que é tão importante que você deixe um portal desse ativo. Você vai ter que ficar atrás dele para não morrer nessa mecânica. Depois que tudo isso passar, ele vai fazer um ataque em cone, bem em frente ao portal que você colocou e você precisa correr para desviar disso porque esse ataque vai dar 200k de dano por segundo e não tem como receber iframe nem ser bloqueado. Então você precisa sair realmente dessa área aí. E para fechar essa história, um dos portais que estava girando em volta da área vai cuspir uma poça de poison no chão que vai ficar ali o combate inteiro. E essa poça de poison é bem complicada porque ela causa 100k de dano a cada tick que você passa em cima dela. Então não é legal você pisar nessa poça de poison aí porque ela realmente dá muito dano. O ideal é você tentar fazer com que os portais lancem essa poça de poison o mais próximo possível um da outra. Que elas estaquem um em cima da outra ou muito próximos para não atrapalhar a sua movimentação no combate. Como é que você vai fazer isso? Vamos entender agora. Assim que ele iniciar essa mecânica, que você vê a mensagem na tela, um dos membros, de preferência o healer, que provavelmente vai estar com mais tempo para fazer isso, deve olhar para a entrada e ver qual portal que está mais próximo da entrada. Qual é a cor do portal que está mais próxima da entrada. O healer deve informar então para todo mundo qual é a cor desse portal. Todo mundo vai saber qual é a cor do portal que estava passando mais próximo da entrada. Logo em seguida, vocês têm que criar um ponto de referência. Desde o início, na verdade, geralmente a galera tem usado a entrada como referência. Essa referência vai ser justamente para vocês se posicionarem e posicionar aonde os portais vão aparecer. Não é para você colar na porta de entrada e nem para você ficar tão longe dela. O ideal é você ficar mais ou menos entre a entrada e o meio da tela. Você vai ficar no meio desse caminho. Dê uma olhada no vídeo para vocês verem como a gente fez. É entre a entrada e o meio da tela. Você vai ficar no meio desse caminho e você vai criar uma distância média entre os players que estão com o círculo roxo na cabeça. Essa distância média é importante porque senão na hora de escolher quais os portais que vocês vão destruir ou não, corre o risco de vocês destruírem a porra toda. Se vocês criarem uma distância média, dá para vocês posicionarem direitinho as áreas de dano e destruir só aqueles que vocês querem. E aí como você decide qual é o portal que vai ficar? É a cor daquele portal que o healer viu. Aquele portal que estava passando lá próximo da entrada, se for o amarelo, é o portal amarelo que vocês vão deixar. Se o portal que estava passando próximo da entrada era o azul, é o portal azul que vocês vão deixar agora sobreviver. A cor do portal que vocês deixarem, que você não destruir, vai ser justamente a cor do portal que vai cuspir a poça de poison. Então o raciocínio é, se você sempre fizer esse movimento com o portal que está passando perto da entrada, o ponto onde ele vai cuspir vai ser geralmente o mesmo. Agora se você se distrair e deixar qualquer cor de portal sem levar nenhuma referência como essa, aí ele vai cuspir em qualquer lugar, aí a sua vida vai ficar mais complicada. Na hora de posicionar os portais menores também na tela, é importante não ficar muito longe do boss, porque depois que ele fizer o ataque em área que pode te waipar, onde você tem que se esconder atrás do portal, ele vai fazer um ataque em cone que causa muito dano também. E quanto mais longe você estiver do boss, mais difícil vai ser para você se esquivar, e logo quanto mais próximo você estiver dele, mais fácil fica para você sair desse ataque. Então tente deixar os portais, como eu disse, mais ou menos entre a entrada e o meio da tela, mais ou menos no meio e caminhando para ficar mais próximo do boss do que longe, porque vai facilitar a vida de vocês. E só para complicar mais um pouquinho, mais para o final da batalha, os portais vão ficar todos com a cor branca na hora que a mecânica iniciar, e você não vai conseguir identificar qual é a cor do portal que está passando mais perto da porta. Então novamente, o healer ou outro membro da PT que vocês designarem, para ver qual é a cor do portal que está passando perto da entrada, tem que ficar o tempo todo olhando para os portais que estão próximos da porta, porque a qualquer momento eles podem ficar todos brancos, e você não vai conseguir identificar. Então essa pessoa tem que ficar esperta para conseguir visualizar o portal que está passando ali antes da mecânica iniciar e antes de todos eles ficarem brancos. Essa é a mecânica mais complicada desse boss, se você conseguir desenrolar isso aí, provavelmente o resto você vai tirar de letra, que é tudo muito tranquilo. Só para mencionar alguns ataques dele relevantes, por assim dizer, vai ter uma hora que vai aparecer dois portais roxos, um na frente dele e um atrás. Ele vai cuspir uma parada no portal da frente, e essa parada vai sair no portal de trás. É uma parada que causa dano tanto no tanker, né, e depois causa dano nos DPS que estão atrás. Então quando você vê esse portal aparecendo nas costas deles e outro lá na frente, já sai dali porque ele vai criar um dano nessa parada. Você pode dar e-frame e pode se bloquear também de boa. Ele também tem tipo um donut que é muito fácil de identificar, ou ele vai fazer um donut interno ou um donut externo. Na verdade é igualzinho o ataque que o Caprima faz, só que com os efeitos de luz diferentes, mas é a mesma merda, é só você desviar da área do dano e tá tranquilo. Você pode dar e-frame também, mas não dá para bloquear. E ele tem outro ataque também muito fácil de desviar, que vai aparecer quatro portais menores atrás, e um portal na frente que solta um raio dando dano assim, mas é muito tranquilo de desviar. Você viu o portal, é só sair da frente dele e tá tudo suave. Então é isso, galera. Com isso acho que a gente conclui as mecânicas de todos os chefes dessa dungeon. Vejam, eu sinceramente achei a maior parada para encher linguiça mesmo. A DG é muito tranquila de fazer. Basta apenas um mínimo aí de sincronia entre os seus amigos, que vocês vão conseguir concluir essa DG de boa. É uma parada longa de se explicar, né? São muitos detalhes, mas não é difícil de entender e de aplicar também. E a partir do momento que você entende a mecânica, vai suave também, bem de boa. Vou deixar na descrição novamente aí o link para o guia que a Essential Mana fez. Tá em inglês, mas dá para vocês verem algumas ilustrações, entender mais algumas coisas se vocês quiserem ver um guia escrito, mas está em inglês novamente. Se eu esqueci de alguma coisa, não deixe de comentar aí. A gente vai desenrolando. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Quem puder curtir, compartilhar, assinar o canal ajuda demais. Como sempre, essa parada. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho